Tem que continuar a sequência, vendedora, tem que continuar, ativa aqui, 10 mil contratos da ativa, vendendo, genial, tante, touro, ecomic, estão vendendo, venda no topo, salva no 0 a 0, salva alguma coisa, estão tentando defender o 100, olha como é que bota a defesa no 100, estão defendendo o 100, tiraram o 100, rasparam o 80, raspado aqui, estão raspando, estão raspando, pau quebrando, o índice sobe, o índice desce, pode bater no bola, bem aqui, subir, pode bater nesse pivô, segurar, já vem rompendo, já vem rompendo, e o negócio está, está brigado, vem salvando, se você está salvando, ó, salva, 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 esse contrato da ativa foi impressionante, viu, ela comprou 17 mil e ela já está vendendo, ela era a maior comprada que com 17 mil, ela já está só com 8 mil e está esvaziando a mão, ela só fez o preço ali, só fez o topo, para vir vendendo no topo, vem salvando, vem salvando, vem salvando.